Vlog Jorge e Matheus Estamos indo pro senhor Jorge e Matheus E depois DJ e Dan Closing os nossos looks Jaquetinha Código Girls Eu tô de coturno Porque ela não sabe ter estilo e eu sei Eu tô de tênis Código Girls Já tomei Funcionou Eu sou paciente e coração Gente, estamos 30 minutos atrasada Puxou e tá tudo bem, entendeu? Tipo, bonito, tá tudo bem Tá um frio da porra Ah, que frio Ah, que frio Falou Santa Teresia Uh, uh Tá um frio da porra De verdade Anjo, o animal Gente, a chão A lenda, o homem A chão Jankuzão leco O mini homem A chão A chão A chão O homem A chão O homem Foi 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 O que é isso? O cara que eu pulei desse show foi brincadeira. Olha os seguidores da Julia. É vlog. Olha, olha, olha. Eu estou com o povo para perder meu ombro. Fim do vlog, gente. Beijos. O vlog ainda não terminou. E aí, eu dei tchau para o seu vlog. Não entendi de olhar o serviço. Oi, gente. Oi, balde.